Vamos cantar juntos, mas cante da alma, cante do fígado, cante do seu coração Vá, ordene, diga coisas que Deus faz Cante Aqui atrás, vamos lá coristas Todo mundo cantando bonito Tá bonito aqui atrás Mais forte Levantar Sou o meu Senhor Seja ventar, velar no mar Barriar nos homens o tempo do mar As atas não podem apontar E letra o Senhor E o Senhor E o Senhor Nos homens o tempo do mar Soledad 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 Aleluia �� I Amém. Está muito bonito. Amém. Coração, nossa calma, que não poderá finalizar. Vida comigo, meu mestre, dono da terra e céu. É se chegar em vencedor ao corpo deste meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sobre o Senhor. Seja o lindar, pervar o mar. Maria dos homens, o Senhor do mar. As águas não fobem a tal pra cá. Seja o lindar, pervar o Senhor do mar. Aleluia! Aleluia! Pode falar em línguas estranhas. Pode dizer glória a Deus. Pode dizer, pode falar, pode adorar a Deus. Aleluia! Que coisa bonita! Que coisa linda! Aleluia! Essa é a nossa igreja. Esse é o céu. No céu a cântico. No céu a coral celestial. No céu a louvor. Não trece o céu. Que coisa é boa.